O que você quer apostar hoje é a gente gostar Tá fácil de botar, daqui a pouco eu boto Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 b Berço Berço Só Bela 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 . 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 Vira o meio, vira Vamos lá. 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 Vamos lá.